Com certeza correr na Argentina para mim é um grande prazer sempre. Na Argentina eu sou incrível, sou um fanatismo que a gente tem pro Rally aqui, são enormes. Então, tem que fazer o melhor possível aqui, não dá pra aliviar. Esquerda 2 menos tarde. Esquerda 2 menos tarde. Aí, 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 aí. Cada vez lá em baixo. Alto 6 a fundo, segue alto com direita 5, 30. Alto com esquerda 4 que fecha em 4 menos. Para direita 4 menos, segue alto a fundo 30. Direita 4 menos, fecha em 3. Para esquerda 2 mais, meia redonda. Segue alto com esquerda 4 menos, segue direita 6. Alto 1, 30. Direita 4 longa, fecha e fica. Com esquerda 2 menos tarde. Vamos lá! Música Segue esquerda 6 Para alto com direita 4 Para direita 4 mais longa 30 Esquerda 5 menos por dentro Direita 4 mais corta Com esquerda 5 menos e fica Com direita 4 menos Cuidado com as esquerdas Com esquerda 3 corta 30 Mais redonda 30, direita 2 mais redonda 30 Direita 4 mais Com esquerda 3 menos Areia, muita areia Tranquilo Para esquerda 5 mais longa longa Não vai tranquilo não Para direita 4 mais Não vai tranquilo Direita 4 mais Música 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 Amém.